Bom dia, tudo bom com vocês? Então, gente, vamos recapitular um pouquinho sobre o que a gente conversou lá na nossa aula online quarta-feira, tá? Vocês já perceberam que os artistas pintam bastante paisagem? Vocês sabem por quê? O que é uma paisagem? Então, vamos aprender. A paisagem é um termo na arte que a gente usa para representar montanhas, montes, lagoas, rios, lagos, paisagens rurais, que são sítios, fazendas, né? Ou então paisagens urbanas, que urbano vem da palavra cidade, então são paisagens de cidade, né? Então, tem muitos artistas que representam paisagens em suas pinturas. E por que que eles fazem isso? Tem vários motivos, tá? Mas os principais é porque eles querem representar um contexto do que estava acontecendo, porque eles gostam de algum lugar e eles querem mostrar para os observadores, né? Para quem está observando as obras, mostrar qual o lugar preferido deles, né? Onde eles moravam e também para mostrar para quem está vendo que a natureza influencia nos nossos sentimentos, tá? Então, por exemplo, vamos começar lá da questão do contexto. Quando a gente refere ao contexto, contexto quer dizer o que está acontecendo, tá? Então, assim, se o artista pintar uma paisagem urbana, com prédios quebrados, com tristeza, cores mais escuras, traz o que? Uma sensação de guerra, o contexto de guerra, então traz um contexto de tristeza do que estava acontecendo, tá? Também tem outros artistas que fazem obras de lugares que eles gostam, tá? Que é o segundo motivo, então, se eles têm um lugar preferido, um lugar que eles moravam, um lugar que eles moraram algum dia, né? A terra natal deles, mas aí eles foram para outro lugar, aí eles gostam de relembrar, então, eles pintam esses lugares. E também, na questão de sentimento, é quando, por exemplo, assim, vocês já ouviram falar? Alguém falar, assim, ah, eu vou para a praia para me acalmar, para descansar, para me tranquilizar, já ouviram falar? Então, é nesse sentido. O que que acontece? O meio em que a gente está influencia muito na nossa vida. Se a gente está num local agitado, a gente fica agitado. Se a gente está num local calmo, a gente consegue ficar mais calmo, tá? Tudo isso influencia. Então, por exemplo, assim, se eu estou muito nervosa ultimamente, se eu estou muito agitada, tô, sabe assim, tá muita loucura, muita coisa assim, então, a gente vai para a praia para se acalmar, né? Para respirar aquele ar gostoso, sentir o ventinho da praia, tudo isso influencia no nosso corpo, no nosso sentimento, na nossa emoção, né? Na nossa mente que a gente se acalma, ou então, se a gente vai num sítio que a gente escuta o barulhinho do vento nas árvores, dos passarinhos cantando, então, tudo isso influencia. E é por isso que os artistas pintam as paisagens, tá? Tudo começou lá no Egito. Lembra que a prof. já falou que as pirâmides egípcias, muitas delas são, na verdade, túmulos de faraós? Então, lá na história, antigamente, né, os servos do faraó, quando o faraó morria, os servos pegavam todo o ouro que ele tinha e colocavam lá dentro da pirâmide, tá? Então, para, como se o faraó levasse o ouro dele junto na morte, entendeu? Então, eram túmulos, né? E o que que acontecia? Dentro desse túmulo não era só paredes, assim, brancas ou de pedra, né? Eles pintavam, pintavam várias pinturas com relevo do reino do faraó. Então, assim, tipo, ah, se era um reino grandioso, que produzia muita coisa, né? Se tinha rios naquele reino dele, né? Então, eles pintavam nas paredes da pirâmide, né? Provavelmente, mais do lado de dentro, ou então, também nos castelos, né, dos faraós também, né? Os palácios deles, então, eles pintavam sobre o reino deles. Então, eles pintavam uma paisagem, a paisagem do reino do faraó, tá? Começou no Egito. Mais pra frente, tem registros da China, China, só que lá na China era um pouquinho diferente. Enquanto no Egito era mais pra engrandecer o faraó, como ele era um faraó muito bom, né? Que governava muito bem, que tinha um reino muito grande, na China era diferente. Na China, eles faziam algo, assim, pra deixar a natureza muito grande, né? Tipo assim, a natureza maravilhosa, dar ênfase pra natureza, enquanto o ser humano era pequenininho. Se você vê em pinturas mais antigas da China, você vai ver que a natureza é a maior e o ser humano é bem pequenininho, que é um convite a quem está observando a obra pra que se diminua, mas não de tamanho, mas se esqueça um pouco e contemple a natureza, admire a natureza, enquanto nós, né, a gente esquece um pouquinho, tá? Ou mais pra frente, daí foi vindo outras e outros artistas, muitos artistas fazendo pinturas, tá? De paisagens. Aí eu trouxe alguns do Brasil pra vocês verem. Tem um artista chamado Jean Depré, que ele é um francês que veio morar aqui no século XIX, aqui no Brasil, tá? Ele se apaixonou pelas paisagens daqui e resolveu pintar muitas obras, tá? Porque ele amava o lugar. Então, ele resolveu fazer várias outras paisagens daqui do Brasil, tá? Aí, também, a Prof. trouxe um quadro da Tarsila da Amaral, que é essa aqui, que eu mostrei pra vocês, né? É uma paisagem, não se sabe exatamente de onde que é, tá? Mas, pode ver que é uma paisagem e ela utiliza formas geométricas. Então, assim, cada artista tem a sua técnica, certo? Temos também o Cândido Portinari, que é este aqui. Ele fez uma pintura de um morro lá no Rio de Janeiro, tá? Qual era o contexto aqui? Era uma favela. Então, ele mostra as crianças brincando, as mulheres carregando balde na cabeça, porque ela era uma favela. Então, ele trabalhou o contexto histórico do que estava acontecendo naquela época, tá? E eu trouxe também uma opção de um quadro, só que não é brasileiro, tá? Esse quadro é muito famoso, é Lago de Ninféas, é de Monet, tá? E por que que eu trouxe esse quadro? Pra vocês perceberem que existem quadros que são muito famosos, mas que contém uma história muito interessante e é de paisagem, tá? Esse quadro aqui, ó, eu mostrei pra vocês lá na aula, tá? É uma ponte com rio, o rio está aqui embaixo, tem uma ponte e tem a natureza aqui atrás. Quem fez foi Monet. E como que aconteceu? Monet estava sem inspiração, ele não sabia mais o que pintar. Então, ele pediu pro prefeito da cidade pra construir um lago na sua casa. E então, depois de um certo tempo, quando o lago já estava pronto, né, a ponte já estava pronta, o Monet pintava aquela paisagem porque ele se apaixonou, era o lugar preferido dele, tá? Só que aí, o que que acontece? Como ele passava várias vezes pelo mesmo local, ele percebia que se mudasse o sol, né, ou mudasse se fosse nublado, se fosse chovendo, se fosse um pôr do sol, um nascer do sol, né? As flores mudavam porque tinha flores que abriam um dia, tinha flores que abriam no outro. Então, eram muitas mudanças, sabe? E as próprias cores do dia, como o pôr do sol, afetavam naquela imagem. Então, ele pintou várias e várias vezes o mesmo local. Ele representou várias e várias vezes em quadros o mesmo local. Então, era o lugar preferido dele e ele resolveu retratar em paisagens, tá? Aquele local, tá? Então, eu trouxe esse quadro pra vocês poderem entender que é questão de preferências, tá? A maioria das paisagens são feitas através de preferências. Geralmente, pra identificar uma paisagem, vocês vão perceber que quase todos os quadros que tem paisagem tem o céu, porque o céu influencia na pintura. Ele influencia na questão de profundidade, ele dá a noção de longe, né, de ser infinito, como o céu é, né? De ser infinito. Ele influencia na questão de ser de dia, de noite, de ser um dia nublado, um sol, um pôr do sol, um nascer do sol, né? Como a prof falou. Então, eles influenciam muito. Então, pra identificar um quadro de paisagem, você vai ver, provavelmente, uma paisagem urbana ou rural ou marinha, que é a questão da praia. Você vai perceber que vai ter céu pra identificar e você vai perceber que provavelmente quase todos eles vai ter vegetação, tá? Então, pra você identificar um quadro de paisagem, é só identificar por isso, tá bom? Atividade, a prof vai postar depois ali no didático, ok? Até a próxima aula!